e salve família boa noite desculpa tá gravando este horário é porque hoje nós passamos o dia inteiro ocupado tá vamos mexendo na cerca amanhã eu mostro para vocês a cerca e as coisas das plantas que eu tava fazendo aí hoje é aqui acredita em meu almoço tá eu não almocei temos aqui ó arroz e feijão fresquinho repolho e pepino bastante bolinho de feijão esse bolinho de feijão aqui ele é tipo massa de acarajé a mesma coisa porém é ele fica é bem batido ele não é na no moinho no liquidificador aí fica assim é frito no dendê ó é o mesmo cheiro do acarajé eu não vou passar essa receita teve gente que me pediu para mostrar a receita do pão vocês lembram né só que enquanto eu não tiver com a cozinha feita não tem condição aqui é um quarto esse fogão a mesa tá aqui no quarto eu gosto vocês sabem que eu gosto de cozinhar lá fora no fogão de lenha só que eu fiquei um pouquinho mal por causa da asma eu tô esperando passar mais hoje mesmo eu cozinhei feijão aqui dentro e é um desperdício né que a gente tem lenha lá fora então assim gastando gás sendo que a gente tem um ar livre lá para cozinhar mas eu não posso vocês sabem também que eu parei de comer a pimenta pimenta tá ali ó tô morrendo de vontade apesar que vou até ver se eu pego um pouquinho hoje mas eu não tô muito legal eu vou no médico para ver o que é que tá acontecendo mas assim queria agradecer a deus por tudo pela vida de cada um de vocês por esse por esse alimento tá bom peraí que eu vou pegar a pimenta e chegou a pimenta bandida a gente vocês não fazem ideia o cheiro que tá essa pimenta aqui quem fez a pimenta foi a dilson lá na casa dele que a minha eu dei para ele levar e no outro dia ele me deu essa de volta a coruja e tá muito bom e tá muito bom a gente que delícia Hoje, eu não sabia dessa data, mas pelo que eu percebi, foi comemorado o dia da família. Uma decepção para mim, porque o pessoal, aqueles que se acham o dono do mundo, o dono da verdade, muita gente, até amigos meus também. Usaram essa data para tentar nos desvalorizar. Não nos desvalorizar, que eu falo eu, que moro com outro homem, ou uma mulher que mora com outra mulher. Falando, que perante Deus, família, é um homem, uma mulher e umas criancinhas. Eu fico pensando. Até quando o povo vai usar o nome de Deus para ser preconceituosos? Até quando o povo vai usar o nome de Deus para sustentar sua falta de amor? Então, gente... Me incomoda, sim. Nós não queremos ofender, machucar ninguém, só quer ser feliz. Só quer viver a nossa vida. O povo acha... Que serão salvos. Tem que falar... E comer, senão fica muito longo. Eu... Não tenho vergonha. Gente, isso aqui é uma delícia, tá? É de feijão fradinho. Eu não tenho vergonha nenhuma... Da família que eu construí. Moro com o Ricardo. Meus três gatinhos e minha chitara. Por enquanto. Que mais pra frente... Eu tenho vontade de ter uma criancinha a adotar. Porque é o que se mais vê aí, crianças abandonadas de orfanato. Agora Nessa pandemia Gente, isso aqui é uma coisa de louco Muito bom Agora nessa pandemia Tenho certeza que está mais fácil de adotar Do que antes Antes era muita burocracia Eu também Tenho minhas polêmicas internas Posso ter até meus preconceitos Não sei Mas nem por isso Eu tenho o direito de sair atirando Meu veneno, meu ódio Por isso que eu digo Eu não celebro o dia das mães Nasci no Natal Não comemoro o Natal Uma data dessa Dia da família Eu vou comemorar pra quê? Dia da família é todo dia É você acordar bem com quem você mora Se relacionar com seus vizinhos Esse é o dia da família Hoje eu já falei com minha mãe O povo Inventa a data Pra poder machucar Pra poder machucar Toda forma de amar É válida É válida Se Deus Que é o supremo É o criador É o que manda Em tudo Não gostasse de mim Não estava aqui hoje Não teria nem nascido Tem muita gente fanática Tem muita gente fanática Porque não dá pra ver direito Mas isso aqui O Ricardo não gostou não A pimenta hoje A pimenta hoje Não rolou não Assim Quando eu como pimenta Eu sinto queimar tudo Aqui Eu tenho um tipo Gastrite Sei lá Não posso comer bolacha Que eu fico com azia Qualquer coisa Café Também Eu tenho uma parcela De culpa muito grande Por causa dessa azia Porque quando eu morava Em São Paulo Eu trabalhava muito Aí eu chegava em casa Cansada Fazia aquela panelona De miojo Comia E me deitava Na mesma hora Então ficava aquela comida Ficava aquela comida Subindo e descendo Não fazia a digestão Daqui a pouco Eu já pegava no sono Pronto Acordava só de manhã Eu sou chato né gente Ralo tanta besteira Mas é verdade Eu Divido as coisas com você Com vocês Amanhã De manhã Se Deus me der vida e saúde Me der força Aí eu vou ver Se eu faço um videozinho legal Lá fora Nunca mais eu gravei Lá no quintal É porque Aconteceu umas coisas Desagradáveis Na cidade Então Eu não achei certo Ficar assim no quintal Né Tem que ficar ligado Aí eu gravei Mais dentro de casa É Aí amanhã Eu vou mostrar o quintal A tela que eu coloquei lá Um giral que eu fiz Pra botar as plantas Né Os coentrinhos Ficou bonitinho lá Vou ver se eu mostro Lavando louça Que tem gente que gosta Vou mostrar Fazendo meu macarrão Vocês também gostam E arroz já tem pronto Dá pra amanhã Feijão também E eu faço Um filézinho de frango Que amanhã é domingo É Eu tô com vontade De comer maionese Que eu faço Batata Maçã Tudo Junto assim Ovo Cozido Mas eu tô deixando É bastante vontade Mesmo eu faço Beijo Fiquem com Deus Meus